Olha, bandidos praticaram um assalto hoje na região sul e foram perseguidos por policiais militares. Só que os marginais entraram no meio da mata, ali nos fundos do Jardim São Marcos, e até agora nem sinal. Mas o carro utilizado pelos bandidos, segundo a polícia, foi apreendido. O carro encontrado no Jardim São Lourenço teria sido usado em um assalto. Por conta do vidro escuro, não é possível perceber, mas uma camiseta e um boné que um dos criminosos usava estavam dentro do veículo. O dono do carro mora nesta casa, mas quando a PM chegou, ele já tinha saído. A moto preta, modelo XRE, foi roubada hoje de manhã em frente a um açougue na rua Madre Silva, número 200, no Parque das Indústrias. Agora eu converso com o aspirante Igor Deliberador. Aspirante, vocês continuam as buscas aqui pela região para tentar identificar quem levou essa moto? Isso, os elementos já estão identificados bem na verdade. Nós estamos no encalço deles, na verdade, com as informações que nós colhemos. É um atagal extenso, então nós armamos um circo aqui, estamos na busca deles, acredito que vamos lograr êxito na captura deles. Temos a identificação dos três já que participaram do roubo ali, um deles estaria armado com um revólver calibre 38. A princípio, as primeiras informações dão conta disso. E vamos ver agora se conseguimos localizá-los. Parece que as pessoas moram bem próximo ao local que foi assaltado. Isso, eles roubaram próximo aonde eles residem. O veículo que eles utilizaram aí é veículo paca quente, ou seja, é o veículo da propriedade deles mesmo. O que facilitou, então, nossas buscas aí. Estamos agora no... vamos ver se localizamos o sol, facilitou tudo isso. De repente, até o início da noite aí, está todo mundo na mão já? Provavelmente estejam todos na mão. Vamos ver aí, é um atagal extenso, como disse ali no início. Mas as equipes aí estão empenhadas nessa busca. Vocês já estão mais ou menos aí imaginando o que vai acontecer, né? Mesmo se localizar a moto, ah, eu comprei, ah, alguém deixou. É, na verdade, se nós conseguirmos localizá-los agora, o reconhecimento das vítimas já vale. Ainda existe essa situação de flagrante delito. Então, a probabilidade deles ficarem realmente presos, e nós temos informações que eles já são maiores, então a possibilidade deles ficarem realmente presos é bem maior. Agora, o problema é se não conseguimos localizarmos agora, vai valer só como informação realmente lá. E uma futura investigação por parte da Polícia Civil. E valendo a pena, depois, na frente, mandaram de prisão, expedido no nome deles. Bom, por enquanto, os policiais ainda não conseguiram localizar esses bandidos. Por enquanto, né? Mas já tem informações de quem seriam os autores. E os policiais devem passar toda essa papelada, todos esses nomes, para a Polícia Civil e a autoridade policial que deve representar pela prisão temporária ou preventiva desses acusados de roubo. Mas está aí, o pessoal trabalhando de cima hoje, e o pessoal falou, olha, pouquinha coisa para esses imaginais serem localizados.